E aí Adicione o áudio aí galera todo mundo senão eu vou ficar ficando sozinho nessa porra Eu digo nenhum dos itens que eu peguei que eu posso usar cara aí não tem como eu ficar mais forte aqui Mete no baúzinho depois e guarda que a hora que tu começar a upar tu vai começar a usar a porra Não desdenha, faz sentido E aí cara Eu vou morrer véi Quando você começar a usar cê vai usar Ah, upar eu falei, a hora que cê começar a upar, aí cê vai usar É que ficou parecendo usado, foi mal Não, não, quando cê começar a upar cê vai usar Pô, a gente vai jogar o Redfall no mundo de quem? Nossa véi Então vou, eu vou esperar um pouco até vocês decidirem o que cês vão fazer aí no diabo Meu Jesus Cristo Vamos jogar o Redfall enquanto ele ainda tá no Xbox que ele vai pro Playstation né Aí ó, vida, vida, vida Ninguém falou nada não Ninguém falou nada, ele não vai Não, tá ficando difícil pra caralho, imagina o Mephisto, cara O Mephisto e a gente tivesse enfrentado ele O Phil Spencer, eu não quero te magoar não, Flash Mas o Phil Spencer chegou e falou assim, o cara perguntou pra ele, mas vai vir mais algum jogo? Como jogos grandes, como Indiana Jones, não sei o que Aí ele falou assim, a gente nunca vai descartar a chegada de um jogo Aí ele falou até a Sarabonha pro Playstation ali pra frente Aí a Reverenda... Daqui a pouco vai a Sarabonha de lá É, vai ter que se gravar Flash, a gente perdeu, né? Perdemos A Reverenda vai morrer Já era Morre Já era O negócio é jogar Pelo menos a gente joga na plataforma que tem os melhores gráficos PC e Xbox Pô, a gente tá no jogo que tá esperando vocês Eu vou entrar no meu mundo, jogar com Flash Quando vocês chegarem a gente sai Beleza? Pô, Flash, você nunca jogou, né? Não Eu só joguei aquele... Então entra no teu mundo aí e me convida Depois quando o Brizado entrar a gente vai pro mundo dele Não sei se o Diego vai conseguir jogar, tá tarde já pra caralho É, eu só tô esperando terminar isso aqui que eu vou vazando e dormir Quebrado hoje Lançado pra caralho Quer deixar um recado na live aí, Diego, antes de dormir? Quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra Xuxa Tô botando o teu cu, porque pra mim eu não quero não Flash convidou você Ah, eu escolhi o herói ali no começo do jogo mesmo Eu dizia que nem todo carioca é ladrão Não, a gente entra só pra... Não, nem todo ladrão é carioca, mas... Carioca é ladrão Mas não significa que todo ladrão é carioca, né? É... Eu acho que os cariocas são injustiçados, velho Todo ladrão é cearense, porque só vem de lá os ladrões políticos, velho Não sei se é Ceará ou Nordeste em geral, velho Até o Fernando Collor era de lado, do Nordeste? Nossa... O Flash já colocou... Meu Deus, meu boneco, tá igual aquele meme Acaba, pelo amor de Deus Ah, tem que apertar pra jogar É... Caralho, xamã desgraçado, morre, diabo Literalmente, daqui o cara pode falar, morre, diabo Ah, aqui pode tudo, velho Nossa live ainda não caiu no STF Ainda Ainda Não, deixa o bicho, velho O cara tá lutando com os bichos Que bom que chegou Apesar de falar um negócio aqui O Diego não falou, mas você tá fudido, jogando com o Diego, velho Ah, o bicho me trancou aqui, velho E aí Flash Flash, o jogo em si você já conhece um pouco? Tem que vir aqui em cima, né, e botar a missão Isso Você já equipou as armas e tal As armas com mais nível Oi, como estão? Fiquem juntos Oi, como estão? Fiquem juntos Mas eu só tenho esse daqui também Eu só fiz a primeira missão, só que você entra aqui no colô de bombeiro, mata o... Oxe, o vampiro chefe Ah, o que você libera o corpo bombeiro, né? Uhum É, agora é essa aqui então Eu tenho uma só Vou ver que é essa Dois coelhos Tá Vou listar uns vários Um Meu nome é Leila O que é essa? Dois Redfall Tá cheia de monstros, sanguessuras E três Você vive? Tá uma chuva de pé desgraçada ali, mano Eu tenho uns poderes estranhos Talvez eu devesse ter dito isso também Vai ver se tá fudido Fora isso, tem coisas das quais eu não tenho certeza Pô, tem um bosta aqui em cima Essa cidade tava de boa Acho que aí tá fazendo isso aqui uma semana atrás Eu tava fazendo meu mestrado Vê, caralho Tudo parecia normal Fora as pessoas desaparecidas E os símbolos estranhos por todo lado E como ninguém mais saia à noite Eu quero te falar um negócio pra você, velho Tá, devia ter notado algo antes Exato Alguns de nós tentaram escapar na balsa Mas esses monstros estragaram o sol E drenaram a água Ah, vou dormir Coisa bem normal de fazer, né? Agora eu tô sem esqueleto, por favor Agora eu tô preso aqui Ninguém tá vindo nos ajudar Ninguém vai nos dizer o que fazer O povo daqui precisa de provisões Até o final da live os caras brigavam É só um bate-volta no centro Pra pegar umas coisas Vai ser fácil Não vai Cadê? O Lucas, você já desceu já? Não, tô aqui ó 3-3 Isso aqui é o anfitrião Tá pronto Para o tapeteiro É, daqui a pouco sou eu nesse sofrimento aí, o jogo vai chegar no Game Pass e eu que vou sofrer jogando com o D.I.G. Que porra foi essa? O nefasto? O brisado também. Parece coisa de filme de terror, mas eu acho que a gente tá dentro de um mesmo. Nossa senhora, esse flash é bom. Feito do estilo. Isso! Pra esquerda no estilo. Achei que errou aqui, velho. Pô, esse lugar do chão, velho? Um pequenininho aí. Droga! Que briga não. Tá atrás, ó. É tudo forçado e acaba o quintal, ó. Uau! Tem mais boss. É ruim pra todo mundo. Também fiquem perto. Você pegou o resto do vampiro? Não. Eu não sei onde ele morreu agora. Eu sempre deixo alguma coisa. Peguei. Onde que é? Tá vazuzinho aqui. Acho que você pegou, não aparece pra mim agora. Eu acho que vai aparecer um monte de bicho agora. O helicóptero é lá naquela fumaça lá? É. Você pode marcar aí no mapa, se você quiser. Apareceu um checkpoint aqui, velho. É um boss. Tô em bem, bem, bem. Ah! 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 Não fica fechando. Não vou gostar dessa! Ah! 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 Ah cá! Ah! Nossa, eu tô com 0! Ixi, eu droopei minha pistola, perdi minha pistola Mas tem um monte no inventário Se você entrar Nossa, tem uma Depois eu solto uma pra você aqui Uma escopeta lendária aqui Cadê os caras? Os caras pararam de conversar O Diego tá lá na frente da parede aqui, acho que ele dormiu Dormiu? Ixi, pior que eu tava mesmo Mano, eu tô caindo do som, velho, não tenho noção Olhei muito cedo hoje, velho Meu guri acordou seis horas hoje, velho, tarde ontem O cara tá atirando uma soneca mesmo, velho Olhando pra parede O cara tá atirando uma soneca mesmo, velho, que loucura é? Nem viu os caras? O louco Foi o último Eu joguei isso aqui Aqui, flash, tem uma caixa aqui Calma aí, deixa eu upar aqui rapidão Cadê o início? Cadê o início? O que é isso aqui? Que ele fica vermelho Onde? A caixa aqui Essa aqui de alta tensão? Ei, tô arena gigante, ó Acho que ela solta uns raízes se você atirar nela É boas agora Aqui, 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 aqui Aqui tem muita coisa que interage no cenário, ó Aqui, vê? Acho que aqui é um... É isso Olha lá, ó Aí solta uns raízes, tá vendo? É isso A gente marca aí no lugar errado Mas você já pegou o jeito do jogo, você viu? É só dar tiro e... Vambora, velho Muito bom esse jogo aqui Quatro caras atirando É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido E aí Vai salvar a gente O que você está criando? Seria ótimo se você nos ajudasse a montar uns refúgios enquanto estiver lá fora Quanto mais abrigos as pessoas tiverem melhor Eles também serviriam de base para tomarmos nossos bairros de volta desses monstros e suas seitas malditas. Meus amigos já começaram a se trabalhar em alguns lugares, mas como podem imaginar, não é muito seguro ainda. Se vir algum desses lugares, só ninguém é energia e nos avise por rádio. Vou avisar o pessoal no posto de bombeiros que tem provisões aqui. Vou avisar pra Ana dessas coisas pra alguém vir pegar. Quantos já foram? Não o bastante. E... Batei. Batei, batei. Ai, pô. Fui eu, velho. Esqueci de te avisar. Você pode abastecer a munição aqui de novo. Se quiser. Já tá escurecendo. Jacob. Você não pode, tipo, ver meus pensamentos com isso daí não, né? Mas que porra... Não, não posso. E você não pode ler minha mente também. Ou pode? Não, Jesus. O que é essa águia aí, velho? Ó o bicho aqui, irmão. Ele mata. Que legal. Esse fio quase que eu matei. Por favor, por favor, por favor, esse fio é tão medo. Eles iam acabar me matando, tenho certeza. Nossa, o bicho me dá quase de fio. Melhor evitar. Ferrou. Isso não parece saudável. Sai daí, sai daí. Saudável. Vai pela caverna? Sem a água, alguns lugares escondidos vieram à tona. Esse é grande, hein? Não me diga. Foi o que ela disse. É o vampiro ali. Você tem um vento? Uau. Então. Refeição ao burlante. Tem outro? Acho que tem. A gente tem essa fumaça vermelha. Tem que usar o V. Pera aí. Pera aí, tio. Nossa. Ali, ó. Tá matando um esqueleto. Calma aí, tio. Deixa eu ver se tem cadáver por aqui. Ele droppou? O que que é o V? Isso aqui, ó. Ah, não tá adiantando não, véi. Fica mais perto aqui. Agora vai. Deve ser acertar a gavira. De boa, de boinha. De boa, de boinha. É uma gavira. As hordas são mais foda que os boss, véi. Agora eu não sei. Vamos fazer. Opa, caralho. É o Claytor, tem que eu tenho coisa pra caralho, velho. Que virou pau uma coisa. Acho que é aquele ali. Pera aí, eu acho que eu já sei. Flash. É aquele outro. Tá faltando uma arma, tio. Tá faltando uma arma, tio. Nossa. Você tem ele aí? A gente tem que voltar aqui depois. Nossa, acabei de roubar isso aqui, véi. Você até lô. Passou por um bagulho cheio de coisa aqui. As armas foda. Eu não posso morrer. Não podem cagar com os nós. Bora. Vamos brisa. Tô indo. Mas também trocou no rápido. 23 já, cara. Ou não. Ó, o helicóptero é aqui já. Ah, peguei o peixe de um ver agora. Pegou? Ele é pra matar aqueles bichos lá. Eles servem em qualquer vampiro, né? É verdade. Ó, a CGzinha, ó. CGzinha. Ó, a mãe do brisado entrando no quarto agora. Ô, louco. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Essa é a cara de CGzinha pesada e bem feita pra cacete, mano. Caralho. Nossa. A mulher veio pisando no fogo ali na brasa ali. Peraí, ô, o Flash. Tô dando uma limpada nos meus equipamentos. Vai ficar tudo cego, viu, cara? O que cê achou aí? O que cê achou aí? É a benção. É uma Ui. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, eu mau o V, véi. Ah, mas fraca. Vou reaproveitar. Agora a mãe do brisado entra. Sempre na parte onde é mais demoníaco. Que coisa é aquela? Um jantar no Santos. Nada mal. Ela sempre entra na hora que é a parte mais demoníaca do jogo. Foda pesada. Ai, tem um bicho aqui. Valeu, Flash. Tudo lento. Ó, Flash, aqui. Deve ter um da Qs pra matar com o V, ó. Quando tem essa fumaça vermelha aí. Ô, mal. Aqui, ó. Aqui, Flash. Vamos matar um aqui, ó. Aí. Mata aí, eu acho que ele vai até matar um piso. Dá um soco nele. Ganha mesmo. É. Briga de casal é isso aí, ó. Agora vai dar merda. Ó lá. Briga de casal, os caras, véi. Cês tão ligados que briga de mulher não mete a colher, né? Opa, acerta. Tá metendo a colher. Boa. Nossa, eu não dei reti, ó. Ó, um alvo aqui, ó. Aí. Ojo, ó. Cê achou um... Uma mensagem? Caramba. Um negócio aí. Vamos embora. Pô, nem tô nem bolado. Cale. Onde a gente tá indo agora? O outro avião. O segundo ponto de queda? Ah, tá. Caraca, por que o cara fica embolando? Cê pode abrir os porta-malas também. Sabe o que eu achei legal nesse jogo, Flash? Cê coleta as paradas, ele já transforma em dinheiro. Não precisa ficar escolhendo o que cê vai coletar, tá ligado? Isso. Melhor nos reagrupar. Peraí que eu tô indo aí. Colou, colou isso? É um tirão, velho. Meu Deus. Meu Deus. Continua assim. Olha lá, velho. Essa escopeta aqui tem até um entinho. Deixa eu ver. Olha, cê achou ela onde? Não sei. Tem uma skin do COF-T, cê tá toda... É, do COF-T. Legal. Olha, cê tá precisando de... De live, vem aqui, ó. Se você tiver 5 e tiver pela metade, gasta e pega 1. Olha, tem uma medusa aí dentro também. Tá de brinques. Bora. A gente tá gemendo aí. Tava fazendo uma cura. Cara, tem gente aqui. Tá brincando, cara. Ali, tipo, espeto. Ai. Eu acho que vou mudar pro PlayStation, cara. O dia eu compro um negocinho de PlayStation lá pra pôr o Monster lá. Ó. 1h30 da manhã tá acordado. Eita porra, carai. Foi, irmão. Cacilda. Foi metade do meu live, velho. O sangue, 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 o sangue. Ó, tem... Tem coisa aqui, ó. Sangue, 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 sangue. O sangue, 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 sangue. Foi o último. Ai, meu Deus. Ué, ela não morre. Ele morre? Que bosta é essa, velho? Foi o que ela disse. Meu, nossa. Já vi piores. Mas era meio óbvio, né? O cara queria ser feito de volta. Cara, isso tá parecendo novela mexida. Pesado, macarão. Pesado, macarão. Foda demais, velho. Uau. É, eu tô ligado. É tipo, o Gore igual aquele filme Eraser, né? Renascido do Inferno, tá ligado? Tá ligado. Se for igual o Diabo 3, é isso, né? Bem pesada as cenas, né? Caralho, o Inário já era, velho. Ela morre... Ah, mano. Só era viagem, né, mano? Inário. Ainda pôr no desespero. Mano, se viu um anjo não conseguiu matar ela, quem dirá nós? Ele não matou porque ele é um animal. O Diego já tá querendo pular fora, já. Tá... Tá arregando. Tá aparecendo a gente no... Ah, paga, que essa porra de pedra, mano. Paga, que essa porra de pedra, mano. Ah, é chato isso aí, cara. Pô, meu prendeiro na pedra. Não é porra nenhuma. Esquece a parada de pedra, mano. Somos meros mortais. Não, ele nunca deu certo com o negócio de pedra. Ah, claro que não, mano. Você me solta. Não, assim, não. Ele sempre aprendeu a pedra para a vista dele porque ele era o único que foi forte. Aí, tirou um doido. Meu parceiro mata tudo, velho. Vai, gente. Ainda tô viva. Vou botar pedra onde, cara? Não tem onde guardar. Ó. Ainda tô viva. Lá, o segundo helicóptero. Nossa, tá sacanagem. Tá sacanagem. A danção. A danção se fodeu, velho. O seu animal. Que cara animal, velho. Não, não tem... Não, também tem a... Dá um trem pra esse animal. É melhor levar esses dados pra base. Ó, dá pra voltar a viagem rápido ou dá pra voltar matando os caras que você quer voltar com. Matando os caras você vai ganhando mais level. Eu já perguntei fechar já. Eu já perguntei fechar já. Nem li. Ah, eu só tô... Ah, tá. Ah, tá. O esqueleto foca nem daí. Esqueleto tão... Sem pontário. Hoje é recorde, velho. 1h44 da manhã o Diego tá aqui com a gente ainda. Isso, mentira. Só o corpo. A alma tava na cama dormindo. A alma tá no diabo. Ai, caralho. A alma tá indignada que ali a gente conseguiu matar o Inário. Porra, mano. Olha ali em cima. Olha ali em cima. É, não é à toa que tem os anjos caídos, né, velho? Que são tudo burros. Eu já venho, é porque ele é caído. Ele deu. Ih, tem um vampiro aqui. A gente mata ele. Caraca que ele tá sangrando. Eu percebi nesse jogo só... A gente já apareceu com nada que me deu pra gente. Detona eles. Periódico. Eu não sei o que tem hoje. A gente tá cercado, velho. Vamos se arrepender. Arrigo! Agora vamos ver a dele. Não! Tá bobado. Vou usar o V nele. Estou indo. 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 Nossa, a minha bala... Astarol. Como é que é esse aqui? Pegar? Vou pular? É. Vai descendo por aqui, ó. Pelo cantinho aqui, ó. Eu pulei. Dá pra descer... Dá pra descer pelo cantinho, mas tá bom. Super nova. Se um de nós morrer, é ruim pra todo mundo. Fiquem perto. Eu desbloqueei essa habilidade aqui, ó. Ah, eu tenho que começar a usar... Deixa eu ver o que é o meu poder. Peraí, flecha. Você me deve uma. Nada, né? E você me deve uma. Faz o que, velho? Não sei. Você matou um vampiro aqui. Eu apertei o poder, velho. Mas não fez nada. Tá bom. Não devia dar pra dirigir isso aqui. Pô, tem um... Tão acabando aqui, velho. Não tem nada aqui. Nem uma balinha. Ué, cadê o brisado aqui? Isso! Essa é a questão. Onde está o brisado quando a gente joga? Não! Não sei o que eu falo, né? Esse lugar ainda não me matou. O cara aqui tá brilhando. A gente tá voltando, viu? Que porra é essa que... Estranho. 2 horas da manhã, velho. Pelo amor de Deus. Manhã tem que acordar cedo. Ai! Caralho, você tá longe pra caralho. Nossa! Tentei que não tinha ninguém pra fazer o cara... Tem uma hora que eu vou ter que dar uma parada pra dar uma equipada, velho. Quer um esconderijo? Sei lá. Não, velho. Não, velho. Bora, não é esconderijo, não. O louco, velho. Ah, velho. Esse jogo me mata de susto. Pô, é você ainda que fez isso? Puts. Olha, ele chorando pelo filho. Nem meu sobrinho me respeita, velho. Na moral. Quem chorando? Vai, fica parado. Vite médico aqui. É, valeu. Aí, um refúgio. Capedo chorando? Não, um maluco, um careca. Tá longe. Vou pegar mais perto. Au! Como é que eu não fiz? Esqueci o vídeo. Dórião. É. Pô, é? Cuidado. Essa aí parece ser bem dramática. Pô, caipira. Nossa, o tamanho daquele vampiro, velho. Sim, vem de vampiro? É. Lembra o que eu te falei? Olha, galera. Mortália é o nome desse vampirão aí. Ai, eu perdi um botão. Poxa. Matando a gente. O que essa porra fez? O que que é isso? É a luz do... Luz do V. Pô, óbvio. O jogo já tá lá na frente. Ah, é essa luz aqui, ó. Pra matar os vampiros, ó. Aí esse vampiro vem aqui, ele morre, tá ligado? Uhum. Já tá lá na frente. Ah, eu tô... Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Viral, atrasa... Atrasiu. Tá bom aí. Nossa, que armérico. Deu um tiro na perna do cara aí. É um sniper de pele. Tem noção do som do que eu tô vendo? O dedo do cara e deu 250 de dano. A gente tá se dispersando. Cheguei uma sniper poderosa aqui, velho. Olha ali, tem um abrigo ali na frente. Eu acho que a gente tem que voltar no bombeiro pra ele falar... É, é, veja que se me ganhar não, filho. Oba, abre. Deixa eu dar vindo aí, ó. O sanguíneo. Pita, gente. Tá pegando o sangue. É, o sanguíneo. Nossa. Avistei um refúgio. Vamos voltar lá no bombeiro, então. É, eu acho que é melhor voltar no bombeiro porque o refúgio ainda não tá no script. Vai que é igual o jogo da Sony. Pulo script e buga. Não vai bugar, né, porque não é jogo da Sony. Só um minuto aí, galera. Já eu volto. Não. Tá cagar? Não, não sei porque tem alguém me chamando aqui. Vou ver o que é. Pera aí. Vem o que é? Carne fresca! É, tamo chegando no final, acho, véi. Tamo zerando o bagulho. Será? É, ó. Nossa, você não vai morrer, ó. Essa! Por que você continua me ajudando? Por que eu meio-visto tá ajudando ele? Será que é ele? É que a gente tem matado. Caraca, Josh, você vai deixar eu morrer mesmo? Eu não vai, só eu tomei ele aqui também. Pô, tá ligado? Agora eu tomei. Eu só tiro um outro que eu tomei. Mamãe, jogo online. Deixa eu cortar. Deixa eu cortar. Achei que eu ia morrer. Deixei o flash sozinho em dois segundos, o cara quase mata nós dois, véi. O pior que eu acho, era o jogo mesmo que tava chamando um alto-falante aqui, eu achando que era alguém me chamando, eram os vampiros, filha da f***. Ali que era o vampiro. Era o pior que era, Diego. Tava meio que sussurrando aqui, aí veio de trás, tá ligado? o moleque fala mal né isso manda ver aí vai 3 de dano lá na estrada lá a flecha eu to vendo errei o ultimo escapou, tem um cara vivo ainda ah meu caramelo tem um vampiro lá também acabou minha bala vei 2 bosses vei nossa ui ui acabou matamos todos sem dúvidas é bom que voltando de a pé você já vai aumentando seu level entendeu hum hum eu já to quase um veltejo to melhor fui meu deus meu deus chegamos caralho tem um polívio com entre 5 vei aqui você pode reabastecer as suas armas só que tem que pagar isso custa porque ele não pode pagar é ruim pagar ah a gente joga tudo de graça no game pass né velho ah agora você pode continuar a historinha acho que tem que ir lá em cima ou ele ta mandando vir aqui eu não sei eu não lembro ta mandando ir lá em baixo ah eu acho que tem que matar o outro vampiro em velho certo vamo nessa ah não o vampiro você já matou me conserte alma caridosa que se dispuser consertar essa coisa pode dar uma animada nas pessoas aqui ta todo mundo preciso tá aposto que consigo botar isso pra funcionar talvez dê uma cara mais normal pro lugar o único lugar da cidade que tem pipoqueira achar a pipoqueira lá no cinema fica lá em cima botar a missão essa espera ta matando os esqueletos tem duas principais e uma opção mano como é que eu morri sei que escolhe e a gente vai pra onde clínica você pode escolher porque todas essas eu já fiz oh metidão ela é brava qual que você vai fazer fazer de baixo pra cima seitas temos seitas agora digo sabia que tinha gente fazendo coisas estranhas pela cidade mas agora estão sacrificando os vizinhos para aqueles monstros horrorosos como se isso protegesse eles e agora estão se uniformizando e dizendo que veneram um nefato se deixar aqui a gente fica jogando até amanhã isso tá tão bizarro bom mais bizarro é de boa jogada já não bastavam os monstros isso consegue ser pior é assassinato tão matando os seus amigos os seus vizinhos as suas famílias a seita tá transmitindo uma armadilha dessa cidade mandando pessoas por estalento precisamos acabar com isso vem aqui ah Diego morri cara cê chegou a escutar a flash? hum hum bora oi ah cê chegou de bora ah cê chegou de bora ah eu vou arrumar minhas armas flash aproveitar hum vamos dar num 75 hum eis 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 olha que saco assim eu gosto de ficar caindo Tô caindo de sono, velho. Ah, tá difícil manter os olhos abertos. Bora, bora pra lá. Tô lutando com os bichos aqui, velho. Não dá pra simplesmente ignorar. Vamos lá, nível 45. Nível 23, velho. 45. Os bagulho aqui que tá destruindo os esqueletos. Vai, cadê? Ó o Cerberus. É, gato zoando. Cadê tudo? Tava lá na frente, moleque. Peixe-serra aí com a vida. Ah não, ela não se estaca. Astar off. Tô cagando aqui. Hum... O jogo morre, tio. Aí que eu... Esse negócio cai no industrial, maldado. Tem como melhorar a arma aqui? Não, não. Ah, agora que eu vi que negócio de visual. Ah, velho, ele ainda tá dando pra jogar mais não, vamos ser parte aqui. O equipamento já tá quebrando já. Visual padrão. Alterar. Tem que comprar tudo. O equipamento tá quebrado, Diego, não dá não. Sério? Ô tio, olha aqui, deixaram uma bosta aqui, ó. É sério, deixaram um torrão aí? Deixaram um torrão mesmo lá, velho. Credo, velho, pra que por isso no jogo? Ó, tem dinheirinho aqui, Flash. Tem dinheiro aí? Eu peguei já. Que boa. Vem, parceiro, vem, parceiro, vem, parceiro. Onde é a missão? Sai do olho. Tu marcou lá? Deixa eu ver. Que olho. Calma, calma, calma. Controle de transmissão, a rádio da cidade. Uma transmissão de emergência pra quem estiver na escuta. Não sei, eu não pulei nada. Não importa muito em qual vamos primeiro. Ah, então é assim, ó. Agora é que eu decine. Engraçado que vampiro aparece até de dia aqui, velho. Mano, isso aí é gráfico do jogo, velho. Mano, isso aí é gráfico do jogo, velho. É que o sol tá zoado. Comecinho do jogo, o sol fica zoado. É igual o sol no jogo PlayStation. Ele faz um monte de sombra em vários ângulos. O vampiro. Ó, o vampiro aí. Ó, o vampiro aí. Eu vou ver em vocês. Despeito, despeito. Vem pra frente. Ah, não dá nada. Você é muito jovem. E o Hulk é o inferno, velho. A única preocupação dela é se eu vou ou não precisar fazer as provas, já que os monstros devoraram os meus colegas. O maluco tem até pelinho no nariz, velho. Olha só, assim, gente, nem tempo real isso aí é gráfico. Roda pra cá. Pô, sem ver, cara. Tem pelinho no nariz. Opa, até o pelinho no nariz os caras botaram no personagem, velho. Tô ligado, tô ligado. O Diego sabe qual que eu lembrei? Lembrei do Watch Dogs 1. Aquele velho lá, que é dono daquele leilão de mulheres. Esses caras colocaram o pelinho dentro da orelha dele, velho. Lá em 2013, tá ligado? E nunca, ninguém fala nada, né? Só quando é joguinho da Sony. E lá é tudo em tempo real também, você tá ligado, né? Algum tipo de marco histórico. Um bom lugar pra descansar um pouco. O que é isso aqui? O que é isso aí? São escravos. Tem que matar o principal lá, ó. O que é? Ele vem lá, ele tá com o inimigo. É, tem que ser cuidado. Eu iria. Peraí, peraí. Me desliga, cara. Me desliga. Eu passei ela. Agora tem que matar os caras. Ai, já dá pra lá. Mas eu só vou botar a mão. O que é isso aí? Não vai. pra ajudar a matar os caras, tá ligado? Tô melhor! Primeval! Você tá voando, tá ligado? Tá tudo bugado aqui pra mim, velho. Tá voando. Tô voando? Tá voando. Aham. É hack. É hack. Me disseram que era uma doença. Eles vão enfrentar a Liguit agora, né? Pô, mano. Eu não tinha, mas minha família tinha. Matou todos eles. Eu não sou feliz. Isso, se mata. Você pegou um negocinho ali? Brilhante? Peguei. O cara tá se matando, velho. Pimenta tudo chips. Chips... Chips acho que não dá vida não. Dá dinheiro, né? Não, ele dá vida. Fome, ele dá vida. É o Samuelson. É sua última chance de evacuar ele em segurança. Nossa, tem um monte de bala aqui. Nenhuma é bala pra minha arma. Jesus Christ. Pfff. A gente tá desesperando isso aí. A gente tá desesperando isso aí. Meu Deus, tá inventando o bagulho. O que é que tá ali, velho? O que é que tá ali dentro, velho? O que é que tá ali dentro? Tá. Pissei flash. Não. Seu arma fica dando três tiros. Tô sem... A minha munição acabou também. Acho que agora eu... Ainda não tem munição. Opa, quem foi isso? Ah, é você mesmo. Caraca, a física do cabelo, mané. Aí, ganhei bala agora. Já pegou a parada? Tô com problemas aqui. Peguei aqui a chave. Se você achar uma porta que não abre, fala comigo. Ai, velho, o cara me deu logo um tapão na cara. Eu vi, filmei. Aqui precisa de um bagulho. Aqui mesmo. Não, aqui é a gazua. Mas vamos usar a gazua. Eu tenho. Tem alguém aí dentro. Não tem mais. Ah, a gazua pra isso aqui, velho. Moral. A gazua pra usar a trivada. Acho que é lá em cima a chave. Ele vai ficar pra pra enfrentar ela, né? É. É. Ah, vem a bichona. A lá onde usa a chave, que é ali. Foda, né? Caraca, hein? Fechou a porta que usa a chave? Caraca, velho! Caraca, ela é nível 40. Os que já foram atraídos para o estaleiro ainda estão queridos. Caraca, 45. Já foi o machado também? Uma tela rapidinho. Vai ser mais difícil mesmo aí. Intente ela aí que eu fui de base. Eu sou bom aqui, ok? Odeio isso. Odeio esse cara. Por que ele está em todos os lugares? Nossa, já morri. Ah, é porque eu estou... Não, não veio não. Pera, é uma biscate. Eu não consigo te reviver, velho. Biscate. Oh, carai. É porque eu estou sem ramadinha, velho. Eu estou tomando muito dano. Ah, mas que jeito serve como a isca também, tá ligado? Hum, é uma biscate que serve de isca. Não, tipo, o brisado serve como isca, tá ligado? Querendo ou não. Ajuda pra caralho. Ele está no nível menor pra upar ali. Só que, tipo, ele ajuda aquela... Ele distrai ela, tá ligado? Aí eu consigo bater nela e matar. Tem que postar a Lira agora. Ou seja, o brisado é o bait. O brisado é o... Vai que eu pego a Lirit. Vai que eu pego a Lirit. Vai que eu pego a Lirit. Vai a Mega. Esse aqui é massa. O Diego fala na cara larga, velho. Ele está usando o brisado, tá ligado? Ué, ele está usando a pessoa no brisado. O Diego tem nem vergonha na cara de falar que ele está usando o brisado. Abusando o brisado. Ele é noob, tá ligado? Nível baixo. Agora acabou. É útil. Ah, brisado eu não deixava. Ó a boca. Ei, Maga. Ah, eu não posso reviver. Morri. Não pode? Você só serve pra ser o bait. Mas eu já morri, como você bait? Ah. É, deixa que eu mato ela. É. Agora o Diego está fodido. Ah, eu estou dentro da bolinha de cristal aqui e ela me mata. Ó. Tem tipo uma poeira aqui, Flash? Tem. Ah, eu vou matar ela rapidinho. Meu cara, esse diabo aqui é bem mais fácil que o 3. O 3 ali é difícil. Ah. Tá tudo certo por aí? Deu. Nossa. Se fica usando o brisado aí fica fácil mesmo. Joga sozinho pra ver. Né, brisado? Tem que se valorizar, brisado. Pelo amor de Deus. Não. Porque eu estou criando esse corde. Você é retardado, cara. Vai lá, brisado. Agora tu volta. Ai. Devei uma lavada aqui da asa. Da asa. Flash. Alegria do Diego. A brisado voltou. Vai, brisado. É agora. É só hora de se consagrar. Vem ser beijo. Vamos matar ela aqui. Exato. Eu não sei por que. Eu não sei por que. É muito fácil. Ih, rapaz. Estou longe de você. Pulsado. Esse tem escudo. Esse tem escudo. Esse tem escudo. Aí. 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 Como é que mata cara que tem escudo? Acho que tem que usar o Z. Aí. Vai matar. Vai. Eu sou o bait. Eu sou o bait. Você caiu? Aí. Eu tava atirando. Tô melhor. Tava pouca animinha ali. Tira o shit. Vocês não vão gostar dessa. É. Isso aí. Obrigado. Olha a lapada. Olha a lapada. Olha a lapada. Esse termo do Little aí. A gente foi inventado pelo Jill. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou deixar ela lenta aqui. Eu precisava disso. É. A gente vai poder alguma coisa. Sei lá. Ui. Matou. Mas eu acho que ela volta bem pior então. Isso aí que tá muito fácil. Ela vai voltar virada num cão agora. Com certeza. Vamos virar, é. 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 Tá muito fácil. Ó o cara subindo aí, ó. Boa. Oxi, oxi, oxi. O cara ficou todo. Eu duvido que já acabou. Ó. Soltou live. Aí. Eu falei, mano. Ele tá muito fácil. Fala. Quanto eu tô lá. Você tá bom de live aí? Ou eu tenho... Eu catei. Você tá bom aí? Eu tô no nível hard agora. O jogo pensou que ele tá muito fácil, meu filho. Você tá foda. Foi o último. Nossa, quase que eu morri. O que que nós veio fazer aqui? Não sei. Eu tô te seguindo. Detona eles. Eu tô apenas conseguindo você no tri trião. A gente veio morrer aqui. Não sei. Não sei. Vai ficar de olho na life ali na tua vida. No church você tido. Alle na minha vida. Quer viver mais alguns rodinhos? Oh, usa esse monte de bicho, coisa que vai explodir. Atrai ele pra esses... Deixa eu passar primeiro. Aqui, o... o cara vai te tirar aí ó então atrai ele pra cá vamos fazer igual a taxa do Diego do bait. Mas era só um só. Ah era só um. Nossa. Então deixa o bait pra depois. Ai eu tô bem na área dela. Eu acho que é lá dentro do estaleiro, não é não? Tem que espalhar um pouco, espalha, espalha. Pô da onde tá vindo esse, da onde tá vindo esse sniper? Espalha, espalha e eu fico muito em cima. Ih aqui tem um vossinho. Eu vou levar um tiro de sniper. Cara eu esqueço que eu tenho habilidade de hemorragia, eu sou um animal. Cara a gente tem que voltar lá porra. É o estaleiro, é lá que estão os caras. Pô o que que ele jogou de você? Uma granada? É soltar lá e perder. É tipo uma granada. É aquela fumaça por mim. Fumaça de sniper. Ó. Pô aqui fora tem um sniper cara, tava atirando em mim toda hora. Ah tá ali em cima. Não vi ele não. Bora tá conseguindo, nós estamos conseguindo. Agora vai. Eu vou deixar ela mais lenta agora. E o Flash eles devem estar aqui dentro, você não quer usar tua águia aí não? Vai ver. Consegui deixar ela mais lenta? Acho que sim. Só que eu tô na área dela aqui. O que aconteceu? Eu morri. Pera, pera, pera. A cara caiu. Como é que você entrou ali velho? Você pisou, bateu em mim. Que isso? Ah, mas eu tenho um poder especial. Ah é, mas que pode? Primeiro andar, móveis, monstros e cultistas. Caramba! Como você fez isso? Ouso dizer magia. Vai. Aí, fui. Então, dá um miguezão e vai. Aí. Caralho, vou matar a Lili, perra. É o final? É o final? É o final, velho? Tô me enfrentando, é a segunda parte dela. Ah, agora é uma fonte da dança. Agora é enterrou. Ah, fodeu, fodeu. Ah, tá pelona pra caralho. Sai daí. Flash, flash. Mano. O teu vampiro... O teu... Ah é, aqui ó. Achei. Fechou. Pô. Sai, vaza. Caralho. Vai, dá de pau, dá de pau, dá de pau. Agora é... Vamos matar ela. Matamos. Aê. Ah, garoto. Meu Deus do saco. Não, foi muito easy. Flash, flash. Puta que pariu, velho. Essa segunda parte, eu lembro que ele ia voltar foda pra caralho. Temos que ajudar os civis antes que esses lutistas de merda matem todos. Meu Deus. Não fica se achando. Não fica se achando. Ah, essa foi do que a minha. Não foi, não. 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 Não foi. Tem uns três aí. Que mira é essa, flash? Tô com a doze. Mas não tava derrubando os caras. Acabou. Matamos todos. Sem dúvidas. Tem um cara lá dentro do escritório, tá vendo? O escritório é barrado, tem que ir lá matar ele. A bala não tá passando pelo vidro, não. Eu achei que fosse morrer aqui. Eu podia ter morrido. Fica longe de mim. Achei que era a morte certa. Por aqui ó, me segue. Já salvou todo mundo aí, né? Já. Aqui ó. Daí o diagrama de raio. Eu tô achando que vai vir o bichão agora. O cara tá nesse escritório aqui ó. Uau! Ai! Nossa! É... Bizarro. O que é que aqueles dois que estavam fazendo? O diabo ali ó. Ô diabo! Eu acho que a parte que eles trancaram é só uma parte disso. É, sei lá, tem distância aí. Eles estavam tentando falar com o Nefasto? Bom, beleza então. Podemos usar isso no posto de bombeiros. Aposto que a Ana sabe o que fazer com esse treco. A gente terminou a missão. Ó, dá pra voltar. Tá vendo ali ó, dá pra voltar direto. Tô andando. Como é que você quer voltar? Vamos voltar andando que eu tô sem vida. Ô, andando não. Caraca, física do caselo da boneca. É ó, bravo. Direto né? É. Tá. Tem um monte de item bravo aqui. Viagem rápida. Corpo de bombeiros. Ih, rapaz. Você pode ir pelo mapa também se quiser. Acho que é pelo mapa. Ih, rapaz. Tem que dropar algumas coisas aqui. Dropa aí que eu pego. Heee, heee. Fale aqui, hein? Fale aqui, hein? O brisado, o brisado não tem amor a si mesmo, velho. Vamos ver vocês. Ele já é usado como bait. Ih, e pega sobra ainda. Você, solta aí, solta aí que eu pego. Vá, vá. Jeee, eu tenho valor próprio. Eu não tenho, velho. Ele é igual aquele, aquele cachorrinho que fez? Fica atrás daquele cachorro no desenho, tá ligado? Ah, ô. Fica dando por isso. Fala aí, ó. O brisado, porra, rapidinho. Tá com um level 20 e pouco, né? O foda é que daqui a um mês eu vou jogar e ele vai descontar tudo em mim, velho. É, ô. Ele vai me usar de bait. Eu vou ficar catando tudo que ele solta. Toma rédito aí, seu pedaço de shit. Little shit, ao respeito. E aí, Flash, deu uma boa upada, hein? É, eu fui pro nível 3, que tem que imprimorar uma habilidade. Ah, cara, esse negócio do destaque aqui é só pra bichão. Ih, o cachorro pegou ela. Meu! Tem que ter uma medusa. Tem que ter uma medusa. Tipo, ele tomou ela. Putz, cara. Cara, a mina. Agora eu vou enfrentar a mina no corpo do bagulho lá nela, tá ligado? Meu, cara. Tem que descer lá embaixo. A gente não achou pipoca ainda. Ainda não. O que que era? Era um sangue de vampiro. Opa. Ele fica onde? Ah, ali. Aproveitar. Já tô aqui. Você tá pegando missão? É, e eu acho que ainda não acabou. Não, eu tô comprando uma arma. A gente tá... Aí, o cara, ele não se contenta com as armas que ele acha, não. Você está bem, Paz? Não, mas a arma que tava aqui era bem melhor. Eu, eu, sim. Sim, eu tô bem. E aí, começa a missão? Sei como é querer dar toda a atenção... Não, mas você precisa descansar, com todo o respeito. Opa aí. Imagina o... O Diego conversando na... Na vida real, véi. Do nada. Ah, também não é assim, né, porra? Tô zoando, porra. Ai, caralho. Eu sou, eu sou um verdadeiro gentil mesmo. Você falou, eu vou até o toalete? É, porra. Ele vai fazer um xixi, sim. Um xixi, com licença, eu vou até o toalete. Eu vou até o toalete, eu vou fazer um pipi. Fazer um pipizinho na toalete. Um pipizinho. Ai, vê esses caras são um foda. E aí, vamos pegar o resto lá agora, né? Dr. Hunt, que tal? Dr. Hunt, esses gigantes ali, eles, né? Quer pegar o relógio? Não, uma armadura. O relógio, cara? Você viu que abriu uma ramificação? É, você viu que abriu uma ramificação, ó. A gente fez a da rádio e abriu o farol, tá ligado? Aham. Vamos fazer as três primeiras, aí a gente faz as que liberar. É. Ó, uma coisa eu sei. Ah, você pegou do relógio, beleza. É horrível dizer isso, mas... É novela mexicana aí, Diego? Tem muita traição. É, mano. Trairagem pro caralho, ninguém. Mas eles estão no inferno, velho. Você quer a lealdade no inferno? É, porque eles estão atacando a gente, porque acusaram a gente de ir em vida e... Matou todo mundo. Matou a mulher. Eu tenho... A única mulher do inferno que vocês mataram que ir em vida. Clash, a gente vai jogar esse diabo. A gente vai jogar no túmulo da minha mãe. Pelo menos assim, eles podem descansar. Pode parecer um gesto simples, mas... É importante pra mim. Eu ficaria muito... Pra gente não ficar se humilhando pro brisado depois, a gente tem que upar rapidinho antes de jogar com ele. Joga um dia antes. Ah, eu acho que um dia não dá pra upar não. Eu tenho que dizer o que eu penso. Eu não vou ficar dentro. Joga um mês antes. O que tem que fazer? Você entendeu gente lá pra Aval. Pra aqueles demônios. Hum... Eu sei. Sei bem. Hum... E agora? Marque aí o anfitrião. Falei que é na merda isso aí? A gente nem precisa marcar, né? A gente não precisa de uma jogada. A gente não precisa de uma meada. Os caras vão pegar ela, meu benefício na mão. Ah, eu não sei chegar lá. A gente não precisa de uma meada e ver onde que vai. Eu tenho que abrir o mapa de 3, não sei se... Você estragou todo o meu market, velho. Vêi, eu vou aproveitar que ele deu pra salvar ali e eu vou dormir, tá ligado? Outra hora, gente. Amanhã a gente termina, ó. Mas eu vou dormir. Se não, não, tá. Tá foda. Quando entrar no Game Pass a gente termina. Tá doido. Não, não. Ah, amanhã eu termino essa bagaça. Ah, mas eu espero chegar amanhã. Ah, sim. Só que eu chego... Só que eu chego... É, amanhã... Só que assim, amanhã eu vou lá pra casa da minha mãe, lá praia, que é aniversário do meu subinho. É, eu vou chegar umas 6 horas em casa, tá ligado? Eu te jogo. E eu que chego 10. 10 horas e o Diego já tá dormindo. Ah, amigo, aí eu já zerei o jogo. Já zerou, já... O louco, eu tirei ele no cara, ele sumiu. Sumiu. Eu vou guardar meus itens no baú e... Eram 3 caras, velho. Eles sumiram. Ali. Mas eu fiquei de cara, você tem que tomar isso, olha. Detona eles. É, ou é? Nossa. Prontinho. Oh, meu Deus. Pô, quando eles deixarem pegar esses veículos aí, vai ficar legal o jogo. Mais ainda. E aqui, ó. Vamos deixar o... Relógio do véio. Ih, dá pra roubar o relógio do véio. Ah, já dá pra ir embora. Vamos voltar. Viagem rápida ou andando? Não, não, tem a missão da pipoca. Ah, então vamos... Ó, aí tem o único. Caramba. Vamos roubar o relógio do véio. É, lá da mãe, lá. Ué, você pegou aí, né, não foi? Não, aqui, ó. Dá pra roubar. Ah, verdade, eu vou roubar. Eu já ouvi, velho. Ganhei relógio sanguíneo. Você ganhou aí? Ahn? Ganhou até conquista, velho. Eu vou estar cheio, vou ter que comprar um espaço. Comprei. Olha, eu não tinha, não. Você ganhou aí, Flash? Ganhei. Partilhado. Ô, pera o Flash, parou. Volta aqui. Entra em... Ih, já tá vindo um vampiro lá. Pô, a gente continua. Vamos matar o vampiro. Cadê ele? Ah, foi embora. Eu ia falar pra você entrar em habilidade. É lá que... Caraca, dois mil pra reparar tudo. Ela é leve. O que vai que eu... Nada mal. Tá aí. É bom. Pegar tudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um, dois. Vem. Acho que agora vou explorar o bando. Pra liberar tudo. Cortar esse pau. Ganhei uma conquista rara. Destrua a bota de sangue. Você tem que fazer ela explodir. Ô, louco. E eu? E eu? Cadê? Você não ganhou não? Eu congelei ela. Ganhei. Ah, eu tento fazer então na próxima pra você. Tô melhor. Por aqui deve estar o portal, porra. E é rara, velho. Tem que estar rara. Flash, agora que não tem ninguém, chega aí. Deixa eu explicar um... Você entra no... E esse barulho, hein? ...abilidade. Tem mais? Deixa eu fazer agora pra você. Vai, pode ir. Tem que ser a bolsa de sangue. O que é a bolsa de sangue? É um vampiro especial. Eu e que abri um anel ali. Entra gente, pra que você também ganhou ou não? Entra... Sim, barulho. Vai, vai. Pode ser um incestado aqui. Meio pai, assim. Ah, é. A gente não consegue nem entrar pra equipar a parada aqui que a gente... Vai lá, vai lá. Deixa eu ir agora, velho. É, tá ali. Foi não, né? Mulher, mulher, amanhã vamos cedo. Duas e meia da manhã. Quero ver o cor da cedo amanhã. Ah, é pra entrar em habilidade? Você bateu o seu recordinho, velho. Não, é equipamento. Daí tem ali do lado esquerdo, direito... Mas sabe qual é o problema, velho? Tem sangue vestido sangrento. Daí dá pra vocês falam. Quando eu fico com muito sono, assim... Tem muito target. Aqui, 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 ó. Depois lá no formio, eu devo matar todo mundo. Ah, é? Então fica mais aí, porra. Entra no Redfall aí. Não, vaza. Daí vai ficar muito. Você conseguiu fazer a parada lá? Ah, de matar o sangue? Perfeito? Galera, valeu. Boa noite pra vocês aí. Tudo de bom? Boa noite. Valeu, hein? Valeu, boa noite. Valeu, Diego. Foi divertido. Você colocar o... Brisado no lugar dele. Já saiu. Tava morrendo. Nossa, velho. Valeu a noite só do Diego colocar o... Brisado no lugar dele. Isso! Manda ver! É. E aí, tá ranado pra casa. E pegar o arraia. Caralho. Nossa, tirou nas costas mesmo? É, ué. Eu sou do mal. Que covarde. Brisado, entra aí. Aqui tá massa o mundo do Flash. Não, calma aí. Porque a gente tá mais forte, tá ligado? O mundo do Flash tá fraco. Vai ser um fraco. Vai ser um frango. O Flash, sem zoar, você conseguiu equipar o sangue lá? Que eu tava te falando. Consegui, consegui, consegui. Boa. Cadê? A gente ia catar o negócio de pipoca. Pipoca, cara. Acho que ela fica no porão, velho. Do bagulho. E tem que descer. Apega! O que que é isso? Onde você tá? Não sei, você tá. Você sumiu. Você tá na sala de projeção? Ah, tá. Vem aqui, vem aqui. Vamos descer aqui, ó. É aqui, ó. O chefão. O chefão, liga a lanterna. Aqui, ó. A gente tem que matar o chefão. É, é. A gente tem que matar ela. Enquanto não matar ela, fica esse negócio aí. Aqui, ó. O sangue dela é contaminado, velho. Aí, peguei. Boa. Pegou a pipoqueira? Fiquei lá consertar agora. Beleza. Eu já peguei a chave do freezer aqui. Em algum lugar tem um freezer aqui também, que eu tô com a chave já. Ó, tem um... Tem um pedaço especial aqui, ó. Aham. Caixinha estéreo. Aqui, ó. Não se mexe. Eu te ajudo. O que que tá me procurando? Caixinha... Caixinha estéreo? Onde, 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 velho? Eu quero. Ó, um urubu. É, embaixo desse urubu aí tem um negócio. Ah, pra mim não aparece, mas... Você já deve ter pego. É. Oxe, oxe, oxe. Onde você foi? Você subiu de volta? Subi. Beleza. Acho que agora é voltar pro bombeiro. Dá pra você viajar rápido e ir caminhando. Ah, pra mim vai caminhando. Pelo menos lupa já. Não é longe daqui, né? Não. Uns 400 metros. Uns 500 metros. Vamos caminhando. Já dá uma upada. Um barulho de tempestade. Escutei também. Trovão, né? Uhum. Ô, bicho ali. Ah, eu vou matar, matar no estilo. Errou. Ai, caralho. Passou reto. Eu falei, eu vou matar no estilo. Vou me consagrar. Caralho. Essa foi foda. Ah, já dá pra ver ali, né? O bombeiro. Bicho parado. Lá em cima, lá. O bombeiro, ó. E dá pra dar um soco. Ainda deu um soco, mas passou triscando, velho. Ah, esse bicho é chato. Se você acerta esse headshot aí, dói, velho. Por que você desceu? Não sei. Um estacionamento, cara. Estou sem munição da UV. Gastei tudo. Então, vamos pro bombeiro lá. A gente já recarrega. Será que vai dar pra subir? Tá. Se não der, eu tenho o poder de subir. Oh, a gente até esquece de usar os poderes, né? A gente acha que o jogo é só de atirar e tem poder. Eu tenho o poder que ela faz uma cabine telefônica, dá pra pular mais alto, tá ligado? Ó, deixa eu te mostrar o meu poder. Deixa eu... Mostra o seu aí. Qual que é o seu? Do... 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 É o da PV. Ah, invisível. Ó. Caramba! Como você fez isso? O corpo localiza os cara, né? Aham. O meu é esse pulo e esse guarda-chuva aqui, ó. Que é tipo um escudo. Ó. A gente tá fazendo rapidinho as missões. É, vai aumentando o preço, tá ligado? Por isso que tem que dar uma upada vindo de a pé de vez em quando. Pegar o dinheirinho. Tem que consertar pro povo queira. Acho que você vai ganhar uma graninha, cara, quando consertar ela. Que graça. e aí tá lá em cima a ela no hall e ai precisa de algo eu tô ganhando um strage 800 de experiência ó ó ganhou outra habilidade eu sou o supremo eu vou ver como estão minhas habilidades tô com dois pontos o que é isso aqui sabe na sua idade eu era meio que nem você eu obrigada cadê o brisado ei não sei Zorak brisado mais conhecido agora como Zorak humm ah agora eu sei porque que o Gil e o gás ficavam em silêncio de vez em quando é quando um o outro tá fazendo equipamento tá ligado agora eu entendi eu não deu nada cara para de especular é ué porque quando a gente fica no equipamento cada um fazendo equipamento daí ninguém fala com o outro fica cartiano aí humm só falta do meio agora que é vá para a clínica você tá sabendo da luta do popó e do bambam? não é hoje? é foi agora a pouco o que que deu lá? pode falar acabou já 37 segundos o popó ganhou nossa ah é palhaçada do caralho né velho foi nocaute? ou o cara desistiu? não sei lá é que quando o cara desiste ele joga toalha aí foi nocaute ficou encurralado no canto o popó foi só dando uma costela só velho já acabou o juiz acabou por que que o juiz não deixou o cara massacrar velho? ah velho pra mim tudo combinado igual aquela com o junior dublê lá tá ligado? nossa velho o popó tava acabando com o bambam nos dois minutos de luta faltam dois minutos pro nao de um terminar o popó já caiu no chão o mamãe já caiu no chão então numa dessas o juiz tem que deixar cair, contar até oito, deixar levantar de novo e apanhar mais um pouco tá ligado? nossa mas ele luta muito mal, ele luta igual luta de rua vai jogando os braços vai jogando os braços olha o cara tem um relógio cheio de estilo velho eu? nada a ver é aqui ó no teu braço você tem mó mãozona de ferro com os ossos pendurado na mão eu sou uma mulher poderosa relógio massa velho, fica parado aí pra mim ver o relógio ó que legal ó e se você tá no escuro, tá ligado aqueles relógios de ponteiro que tem aquelas luzinhas que no escuro acende aquela tinta? uhum você foi pro escuro ficou velho, que louco nossa velho, os caras pensam em tudo mesmo peraí que eu vou pegar água eu vou pegar um refrigerante já eu volto ó e se você tá no escuro 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 Amém. 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 Voltei seus little peach. Oh my god. Oh my god. Meu sobrinho foi embora, cadê ele? Tô aqui. Dormiu? Tava com o microfone mutado. Tá comendo né viado? Eu tô. Ah, vamos lá. O pessoal da sua live aí mandou um abraço. Quem? O que foi isso? O rádio? Tô brincando. Pior que eu nem tô olhando lá se tem alguém assistindo. Deixa eu ver. Pera aí. Às vezes aparece um gringo mandando um oi lá, tá ligado? Que jogo é esse que você tá jogando? E eu nem respondo que eu fico só jogando. A bolha do Gears. A bolha do Gears. A bolha mais estourada. A bolha mais tretosa do mundo. Dos games. Só treta. Oh Flash, você acha que aqui todo mundo é amiguinho rapaz? É um fudendo o outro toda hora. O que é isso? Que deselegante. Que coisa mais. Que pornográfico. O pessoal que entra pra essas coisas. É isso que eles querem. É, não tem ninguém. É só nós. Qual que é a missão agora? Não sei, eu tô matando um bicho de fora. Eu já vou aí. Nossa senhora. Tá dando trovão de chuva. Minha mãe nunca chove nesse jogo, eu acho. Acabou. Matamos todos. Acho que não. Sem dúvidas. Não, isso aí não era trovão de chuva não. Pô, você não pegou missão não, eu tenho que voltar lá. Tem que voltar. Tá. Ele não era trovão de chuva não, é que eu peidei. É um cu virgem. Ainda bem, né? Ainda bem, né? A Eva me deu um casado mais contigo. Ela é um anjo mesmo. Caralho, cadê a escada que sobe? Olá. Eu me perco nesse bombeiro às vezes, velho. Ali. Eu tava olhando a luta ali. Ah, acabou? Trinta segundos. Foi realmente trinta segundos. Esses helicópteros da Bellwether, prestadora de segurança, são contratados da Eva um terapêuticos. Se o Popol de começar com esse teatrinho de novo, com outro cara que não é lutador, pode crer que vai dar na mesma. Parece que faz tempo, mas o Dr. Hunt já me enviou a Eva para tratar das minhas enxaquicas. Até me pagaram. Bom, eu não tenho mais enxaquicas. Mas o que é de importante na filmagem para a Eva enviar, como posso dizer, capangas? A próxima parada será a Clínica Evil em Rifle, né? É, mas... Se os caras da Bellwether vieram fazer a limpa, tinham que ter um jeito de passar. O Whindersson deu luta, não deu? Deu. O Whindersson foi... Foi em todos os rounds. O Whindersson não... O Whindersson perdeu por ponto. É... Esse aí deu luta. Só que o Whindersson ele treina, né? Box, né? Não, mas o Whindersson começou a treinar três meses antes do... Da luta, igual o Bambam. Putz. Aí ficou feio pro popó, hein, velho? Que com o Whindersson deu luta pra carai. Quem é que ainda guarda rolos de filmes? Aí chegou o Bambam, tava corpando tudo. Bambam, Bambam, que muita mídia. Nessa questão. Então, isso que eu tô falando. Eles fizeram tanta mídia pra vir uma luta vergonhosa, tá ligado? Vai... Acaba queimando a parada. A transmissão, eu vi o vídeo. Tipo assim, metade do vídeo é... É o começo da luta, né? Que eles tão lá arpando, vendo rings. Camisa ainda. Aí eles tiram a camisa. Aí, Jacob. O que você vai fazer depois de tudo isso? Acaba a luta... Depois? Isso. Depois da gente vencer. Nunca penso no depois. Talvez você defesse. Imagina, tô no marketing pra ficar três, quatro minutos só na televisão. Ai, cara... Fui, cara, hein? Acho que o empresário do Popó chegou e falou... Ô, você não podia aguentar pelo menos três rounds, não, velho? Tipo, não bater no cara nos três rounds. O cara fizeram... Umas dez lutas hoje. Sem olhar pra trás. Ah, tá. Eles eram a luta principal. Eu achei que era uma luta só. A luta deles... Mas as outras lutas também foram rápidas. Porque a luta deles era pra começar... Duas e quarenta e cinco... Começou... Era uma e meia. Carai... Então... Nossa, foi feito errado então, né, velho? Não sei... Nunca acompanhei lutas assim, que tem um horário marcado começar tão cedo, não? Onde foi isso? Aqui no Brasil? É... É... Não, mas... Começar tão tarde, eu quero dizer. Ia passar duas e quarenta e cinco da manhã? É? Aqui no... Mas o evento foi no Brasil? Foi! Então não era ao vivo não, né? Sim. É? O cara perdeu... Ouviu... Cara, esse asfalto aqui tá bem feio. Descansar e recarregar. Ele tá se dispersando demais. Mas surgiu um cara aqui... Do nada. Tô vendo. Matei já. Cê já subiu? Subiu. Boa! Clínica. Ah, cê já chegou na clínica? Aparece. Melhor não irritar ele. Pega. Tem uma porta secreta? Não. Eu tô perdido. Não. Era no... No estacionamento que a gente tava mesmo? Era. Ahn... Eu sai do estacionamento. Tô descendo aí de novo. Se eu não te achar, eles vão. Pode apostar. Não. Cê tá onde? Ah, cê tá aí. Pegou tudo que tinha que pegar lá? Não sei, véi. Cê que imobilizou, bichão. Cê tá pegando os... 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 Os crafts. Não sei, véi. Cê que imobilizou, bichão. Cê que imobilizou... Os... 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 Tem um chefão aqui velho Vem logo Demorador de teclados Eu já? Não sei Sumiu velho Reservar tios Pai Hoje é um bom dia Se desce Tem um ovo cramejante aqui Você pegou? Não Cabejada Acho que se eu pegar você não pega mais Não Vambora Esse bicho ainda está vivo Olha ele aqui Onde? Tem que matar ele velho Solta a raiva Qual que é a missão aqui na clínica? Deixa eu ver É lá embaixo a missão Mas eu Não A gente tem que Procurar o rolo do filme Ah tem que achar o rolo do filme Desce aqui Tô indo É aí mesmo Deve ser a sala do Ah eu que tenho a chave Não Não tem Foi mal Não é lá por cima Deixa eu ver Por cima não entra Aqui em cima entra Esse é um bicho Desculpei Tô vindo 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 Galera Não tem bicho que aguenta a gente Deve dá pra gente projetar isso lá no cinema Ainda bem que ele é antigo Achou né o filme Aham Então agora a gente vai lá pro cinema Vou voltar pra casa Ah não tem que ir lá no cinema Tem que ir lá no cinema Projetar o filme agora É ruim pra todo mundo Tá escurecendo Tá escurecendo Cinema Overtone Vai lá pra sala de projeção lá Flash Coloca o filme lá pra gente A lâmpada queimou Óbvio que aconteceu comigo Tá acontecendo com todos nós A lâmpada queimou A gente tem que achar a lâmpada agora Tá no porão do cinema Eu acho Vou achar o chapão Vai ter um chapão lá embaixo Do cinema né É Eu acho que a gente já matou ele Porque a gente veio aqui pegar a peça né É Agora só tem que achar onde tá o Não tem até a cinza dele Eu peguei já É eu já Você pegou os craft aí da cinza Peguei eles e a lâmpada Beleza Precisa de mim? Precisa né Tô indo aí Ai espero ter colocado isso certo Vai funciona Pronto Filminho Filminho O Andrés aqui ó Viu? Ué Eu apertei o botão carai Na verdade não Essa maldita coisa Foi aqui onde tudo começou Foi É E onde eu achei que tinha acabado Olha a sua sombra passando lá Testes de amostra do linear no vento é 20 de agosto de 2021 É a minha também É a minha também É a minha E sanguinação devido a translusão de sangue intravenosa via paratiose heterocrônica Duas horas se passaram depois do procedimento A sombra é tão perfeita Amiguinho Eu nunca Nunca me senti tão vivo A sombra é tão perfeita Sabe a movimentação do tecido da tua roupa? Nossa Aparece na sombra, velho Temos a chave da própria vida Tudo pertence a mim Tudo É a tua capa, tá ligado? Você tem uma capa Aham O que? O que foi isso? O Nefasto era só um cara qualquer? Doutor Allison? Vamos pegar a viagem rápida agora, né? A clínica? Ai, deus Preciso voltar pro posto de bombeiros Isso aqui é ela Afirmativo É a viagem rápida, né? Uhum Vou dar bastante conquista, hein? Pô, já peguei A gente ganhou uma Uma rara hoje, velho Aham 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 Alá Aham 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 Olha só uma Eu não consigo aceitar. Deixa eu ver se eu consigo aceitar. Tinha sim. Um garoto de uns... 18 anos. E tava pelado. O quê? Parece que ele morava de um lado e um lugar apropriado pra usar massas. Dá pra gente ficar num mundo aqui do outro. Não tinham pensado nos cachorros que a gente tinha pra proteger a casa. Ah não, pobrezinho. Então a garota saiu correndo e pulou o muro. Mas o garoto ele se trancou no carro enquanto os cachorros Vazgavam a sua família. Você já comprou munição, Flash? Meio burrinho ele. E o que você fez? Eu dei uma camiseta e mandei ele embora. Não ia chamar a polícia, né? Ele aprendeu a lição, eu acredito. Brisado, eu já te convidei. Matam um deles comigo. Tô entrando, cara. Calma aí. Apressado. Tô adiantado. Muito bem, aguainha. Bebê. Ô Brisa, vamo conversar um pouco aqui, velho. Cê tem que se valorizar mais, Brisa. Quero conversar contigo não, mano. Cê tá um game muito promiscuo, cara. Vai, Diego, solta, Diego. Solta que eu quero. Se você não quer, eu quero. É, eu vou jogar umas coisas fora. Que isso? Joga fora, eu pego tudo. Vamo conversando. Ó minha roupinha, ó minha roupinha. Deixa eu ver. Ah, velho. Aquela outra tá bem melhor do que esse corvo gay aí, velho. Até outra hora, Leon. Aí, Remy. Olhe. Saiba que eu tô aqui se quiser conversar. Tá bem gay, cara. Deixa eu ver isso aí, deixa eu ver. Ih, rapaz, olha lá a bombeira maluca, ó. Essa bombeira maluca. Você construiu esse robôzinho sozinha, não foi? Essa bombeira maluca, velho. Só não contei pra minha unidade que eu tava usando umas peças. Reaproveitada. Ô bombeira, vem cá. Ô brisado. Ô flash, vamo conversar aqui com o brisado. Ô bombeira. Não dá pra pôr uma roupinha mais massa, não. Porque os peitinhos aí é massa, hein. Vê se você tem roupa aí. O brisado tem roupa. O flash tem roupa. Dá minha flash pra casa. Ei, toma. Vou ficar esperto só. Eu posso carregar oito kit médio. É aqui que compra a arma. Oi, Doutor. Ah, mas as armas que eu tenho são tudo mais poderosas do que essas aqui, velho. Pô. Você tá com o controle do Playstation aí? Eu tô. Dá uma olhada aqui nas armas quando você troca a arma. Vê a vibração que faz. É tipo uma vibração como se tivesse... Ah, conectado não tá, não. Pato, pato, pato. Ah, tá. Fala, fala. Meu amigo comprou o Wildlands. Aí... Ele fez o controle do Play 4. Ele não conseguia. É. Sabe quando no... No Wildlands, quando você tá andando, mas você consegue olhar ao redor? Sim. Ele não consegue no controle do Play 4. Ele teve que configurar porque... Porque é assimétrico. Porque o controle do Play 4, ele tem... Eu esqueci o nome, velho. Um negócio que o analógico tem que configurar ele. Não, não vai dizer que não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Ah, nossa. Quer dizer, então, com o Resident Evil 4, todo jogo que você mira andando, você tem que configurar o controle? Talvez não, eu não sei como é que... Mas no Wildlands não funcionou. Ele teve que configurar o controle tudo de novo. Aí, Brizado, ó. Bem onde a gente parou. Que respeita a missão aí. As três missões, ó. Então, as três missões que a gente parou. Certinho. A gente já adiantou bem enquanto você tava jogando no Diablo. Ah, agora a gente escolhe qualquer uma aí. Essas três a gente nunca fez. Aquela casa velha na colina. Já a vi muitas vezes sempre que eu vinha pro centro. Essa é a missão. Aquela casa velha na colina. O que será que rolava dentro dela? E o hip-hop ali em cima de fundo. Ela sempre foi assustadora. Como se tivesse um monstro morando nela. Bom, eu tinha razão. Ótimo. A Avon criava monstros e o Edison era parte disso. Ele transformou assim mesmo no nefasto. Brizado, você não tem uma roupinha mais massa pra usar, não? Por quê? Pra quê? Eu tenho a roupinha da sua mãe. Mas, como fizeram? Envolve o sangue de alguma forma. Você anda muito com o Titã, Brizado. Olha o respeito. Você anda muito com o Titã. E envolve a mim também. Vou entrar lá e descobrir como. Ah, porque o Flash trocou de roupa, ó. Você só tem esse bombeiro sujo aí. Olha pra mim. Eu tenho cara de Flash com você. Cara de Zorak. Olha eu também aí, ó. Aí, aí, ó. Tá trocando, tá trocando. Ah, tira esse bombeiro aí, ó. Ah, olha lá, olha lá. Nossa, mas ela é suja essa mulher, hein? Fica toda suja e bugada. Pessoa é minha engenheira mecânica. Você quer o quê? Seu animal. Olha isso. Olha o braço dela, véi. A cara do Brizado. Reflete a luz igual. Joga a lanterna na cara dele. Nossa senhora, Brizado. Você é um vampiro? Fica muito... Não, vampiro é seu personagem preto aí. Mas ela é vampira, o... Seu maluco. Ah, tá. Beleza. Então tá safe. Não. Não foi dessa vez que você vai ser cancelado. Você só falou o que tem no jogo. Seu cancelado. Ela sofreu os experimentos pra gravar vampiros, só que ela não se transformou, sabe? Ela ganhou os poderes vampiros, mas não se transformou. Por isso que eu gosto de jogar com o Brizado. Ele conhece todo o enredo dessa parada, véi. Ele traz um nichinha, tá ligado, Flash? Sou nichinha... Assiste todas as novelinhas. E esse cachorro aí? Oh, cadê? Ah... Oh, mostra... Mostra como... Aí, ó. Isso aí é quando ele quer dar o rabo, ó. Que massa, véi. Que massa, véi. Não, tô nível 13. Pra mim aqui ele tá nível 1. Deixa eu ver minhas habilidades aqui. Aqui, Flash 13 é só você também. Tá estranho. Que porra tá alto. Por que que a gente tá entrando aí se é pra cá, parado? Calma aí, auto-reparo. Cadê auto-reparo? Ah, tu louco? Marcou? Não fui eu que marquei essa porra, não, véi. Não, tem que ir lá no azul. Ah, mas eu... Cancelar isso aqui não fui eu, não. Isso aqui foi bug, véi. Droga! Ô, galera, calma aí. Como o Brizado é nível alto, eu acho que ficou mais difícil, véi. Acho que não. Eu fiquei lá atrás porque eu tava upando o Bribon, ó. Ih, cabelo mesmo. Pô, a gente... A gente tem que ir pro... Pro J1 se a gente tá aqui, então. Nossa! A gente tá brincando. A gente tá brincando. Por que a gente tá aqui, galera? Não tem que ir no J1? Não sei. Tem, tem que ir lá pro J1. Mas tem que dar a volta nesse ninho aí, senão não vai estar. Não, mas o Brizado, esse parado azul não dá pra entrar nela, não? Que parado? Cadê? É, é o ninho antigo aqui aí. Aquelas paredes azul. Dá. Mas dá pra dar a volta aqui. O Flash tá com medo, eu acho que não precisa ter medo, não. Quem tem cu tem medo, né? Ó lá, ó. Esse vermelhinho aí não precisa ter medo, não. É só soltar aquele radioativo na sua água. Aí, ó. Esse negocinho azul que ele solta é o que recarrega o seu ultimate. Eu usei o meu ultimate com o Flash, nem sei o que que deu, velho. Não sei que matou o inimigo. Então... esse aqui ó pera ai bora to chegando ai to chegando o cara ta todo ae porra vai deixar ele ir pô quem que é aquele la que ta correndo um cara correndo dá um tiro nele j1 é aonde aqui onde a gente chegou aqui na frente 500 metros ah lá na pormina eu tenho um bagulho de subir ah lá lá na rua na rua galera tem outros tem outros dois caralho pássimo ah pássimo o 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 tem que fazer duas vezes pra confirmar o bagulho certinho não pra mim tá marcado em cima do lá do bagulho é que tipo no mapa ele fica fora mas ele tá em cima é aqui ó J2 tá tendo uma tiroteia aqui mano onde eu tô é no J2 lá na J1 não então o 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